Trabalhe enquanto eles dormem e desenvolva síndromes, ansiedade e depressão. Olá, pessoal! Eu sou o Gabriel Pires, sou pesquisador na área de Medicina e Biologia do Sono, trabalho no Instituto do Sono e também trabalho em uma startup chamada Sleep Up. E eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouco com algumas perguntas e comentários sobre sono. Então, vamos lá nessa listinha que me passaram aqui. Ter o sono regulado resolveria 99% dos meus problemas. Fantástico, concordo! O sono de baixa qualidade ou a privação de sono, ou também os distúrbios de sono, que são os grandes problemas de sono que nós temos na sociedade, eles têm muitas consequências pra nossa saúde. São consequências em três âmbitos. A falta de sono ou os distúrbios de sono prejudicam a nossa saúde física, como meu corpo funciona, então pessoas privadas de sono têm mais hipertensão, têm problemas imunológicos, problemas respiratórios. Pessoas privadas de sono têm problema de saúde mental, maior risco de depressão, de ansiedade, de Alzheimer ao longo da vida. E problemas de saúde social, um cara privado de sono não vai desempenhar bem no trabalho, tem mais risco de ter acidentes de trânsito, onera mais o sistema de saúde. Então, veja só, de fato, pessoas sem sono, não sem sono, né, mas com distúrbios de sono ou privada de sono, têm muitos problemas. Como é que se resolve esses problemas? Dormindo ou aprimorando, melhorando seus hábitos de sono ao longo dos dias e para a vida toda, de preferência. Não consigo dormir. Pesadelos, emoções, ansiedades, preocupações, marido roncando, talvez obsessores, sem paciência para relaxar e dormir. Dor de cabeça também. Então, aqui a gente tem muitas coisas acontecendo juntas, mas uma que eu quero ressaltar é a sina do casal heterossexual moderno, que é uma mulher com insônia e um marido com apneia. Apneia sempre leva a ronco, né? Se a pessoa tem ronco, geralmente a pessoa tem apneia. Então, já saibam aqui, ronco deve ser tratado. Se vocês roncam, procurem um auxílio profissional. Então, o marido que ronca impede que a mulher consiga dormir. Isso só reforça a insônia da mulher. Nessa situação, nessa que eu falei para vocês, que é a sina do casal heterossexual moderno, quais são as soluções? Existem três soluções. A primeira delas é um cotovelaço na costela quando o marido roncar. Ele vai virar de lado e quando a gente está de lado, se ronca menos. Segunda solução, separação. Porque se é o marido roncando que causa a tua insônia, separa. Eu não quero que vocês façam isso. Essa é a pior solução. Resolve o problema, mas não é uma boa solução. A melhor solução é a terceira. Levem o marido para um centro de diagnóstico e tratamento de distúrbios de sono, o Instituto do Sono, por exemplo. Lá ele vai poder ser diagnosticado com uma polissimografia, ele vai passar por um tratamento, vai ser sugerido um tratamento para apneia do sono e ele vai deixar de roncar. E se ele deixar de roncar, a chance de que essa pessoa durma melhor, que o casal durma melhor, aumenta bastante. Eu estava lendo uma matéria sobre sono e olha só isso aqui. Na primavera, quando perdemos uma hora de sono, há um aumento de 24% em ataques cardíacos no dia seguinte ao fuso alterado. No outono, quando ganhamos uma hora de sono, há uma redução de 21% em ataques cardíacos. Isso aqui é muito interessante. Aqui, esse comentário fala sobre o horário de verão. Isso acontece no mundo inteiro e sempre foi um grande debate quais seriam os efeitos dessa mudança sobre a nossa saúde. E o consenso hoje é que o horário de verão, de fato, faz mal. Ele não é natural. Por mais que existam discussões, até do ponto de vista político, sobre se ele é bom ou se ele é ruim, no ponto de vista de saúde já existe bem um consenso. A sociedade americana de medicina do sono é a sociedade mundial que mais advoga contra o horário de verão. E eles conseguiram nos Estados Unidos avanços bem grandes para que não ocorra mais isso. No Brasil, a sociedade brasileira de sono tem tentado conversar um pouco sobre isso, mas a gente está longe de ter uma definição do ponto de vista médico. Mas, resumindo, realmente, o horário de verão exige um ajuste muito rápido da nossa fisiologia e, às vezes, a gente não reage bem. Depois de uma semana, todo mundo se adapta. Mas, nessa transição, muita gente fica sonolenta, muita gente tem mais risco de acidente de trânsito, acidente de trabalho e coisas mais graves, como o infarto, como a gente viu nesse comentário, também pode acontecer. A pessoa aqui nos escreveu que o R.E.M. não é só uma banda, otários que não dormem. É a pessoa que está se referindo à banda R.E.M. fazendo uma brincadeira com o sono REM, que tem a mesma sigla, mas, enfim, eu espero que o pessoal do R.E.M. durma e que vocês durmam e cheguem no sono REM também. Talvez ouvindo o R.E.M. O sono REM significa movimento rápido dos olhos, em inglês. E esse nome vem do seguinte, quando a gente dorme e chega no sono REM, os nossos olhos se mexem, exatamente como eles mexeriam se nós estivéssemos vivendo os sonhos. Então, quando a gente chega no sono REM, acontecem os sonhos, e o nosso corpo inteiro fica imobilizado. Isso é uma estratégia evolutiva para que a gente não vivencie os sonhos. Porque, se não, se eu sonhasse que eu pularia da janela, de fato, eu pularia. Alguns músculos não entram nessa fraqueza muscular, ou nessa incapacidade de movimentação. O músculo dos olhos são os deles. Então, o corpo todo está paralisado quando a gente chega no sono REM, mas os músculos dos olhos não. Então, a gente movimenta os olhos. Próxima questão. E aqui, vejam que tem ironia, tá? Não acreditem plenamente nisso. É muito gostoso ter insônia. Hoje eu tenho dois minutos de sono até meu alarme apitar. Vamos que vamos. É verdade. A insônia é uma desgraça. E a insônia é um dos distúrbios de sono mais difíceis de se tratar. A gente sabe hoje que na população de São Paulo, mais ou menos 15% das pessoas têm insônia. E o que é insônia, no final das contas? É a condição em que a pessoa tem dificuldade para começar a dormir, perde o sono no meio da noite, ou acorda muito cedo e não consegue voltar a dormir. Considerando que ela tem a possibilidade para dormir. Então, insônia não é aquele caso em que eu não consigo dormir porque eu tenho dois empregos e chego às meia-noite e acordo às quatro. Na insônia, eu posso estar dormindo na suíte presidencial do Copacabana Palace e ainda assim eu não consigo dormir. É uma doença muito angustiante, ela sempre está de mãos dadas com ansiedade e com a mente muito acelerada. Então, a pessoa está ali, tendo a dormir e não chega o sono. Quanto mais o sono vai embora, mais a pessoa fica ansiosa. Quanto mais ansiosa ela está, mais ela afasta o sono. E aí, esse autocontrole das horas que ainda faltam para dormir só perpetua os sintomas da insônia. Então, para esse caso específico aqui, primeira coisa importante, procure ajuda de um psicólogo do sono ou de um médico do sono. Segundo, tenta não ficar monitorando ou não superestimar demais o teu sono durante a noite. Tudo bem, faltam dois minutos para que o teu alarme troque essa noite. Paciência, vamos viver o dia e vamos torcer para que na próxima noite tu possa dormir melhor. E não fica contando as horas, tá? Isso só piora o problema. Trabalhe enquanto eles dormem e desenvolva síndromes de ansiedade e depressão. Exatamente isso. Trabalhe enquanto eles dormem e morra de infarto aos 40. Trabalhe enquanto eles dormem e bata seu carro. Trabalhe enquanto eles dormem e trabalhe menos e com menos produtividade e seja demitido. Tu vê só como... Não faz sentido, tá? Então, qualquer condição, qualquer sugestão, qualquer comentário que diga trabalhe, durma menos para trabalhar mais, esqueçam. O efeito é sempre o contrário. Fui dormir às 4 e acordei agora às 8 com o barulho da chuva e meu sono simplesmente desapareceu. O que houve? Bom, o nosso sono é regulado por muitas coisas. Duas principais. A gente tem um controle homeostático do sono, que é a necessidade que o nosso organismo tem de dormir. A gente chama isso de pressão de sono. E a gente tem o controle circadiano, que é o controle que a gente tem pelo horário do dia. Então, geralmente, uma pessoa que dorme num horário mais ou menos regular, ali das 8 à meia-noite, acorda também num horário regular das 6 às 8, essa pessoa, quando vai dormir à noite, ela está indo dormir por influência dessas duas regulações. Quando a gente acorda, a gente acorda também pelos dois processos. A gente acorda porque o nosso corpo descansou depois de ter passado 8 horas dormindo, e a gente acorda também porque o dia chegou, porque o sol raiou e porque o nosso corpo percebe que um novo dia está começando. Uma coisa que pode ter acontecido nesse caso é que a pessoa dormiu mais tarde, mas chegou o horário que ela costumava, geralmente, acordar. O corpo já está habituado a acordar nesse horário. E nesse caso específico dela, o controle circadiano da hora do dia falou mais alto que o controle homeostático. Acordei com mais sono do que eu fui dormir ontem. Alguém explica isso? Eu posso tentar te explicar. Se tu acorda mais cansada do que quando foi dormir, uma possibilidade é que tu é privada de sono cronicamente, então teu sono não consegue reparar todo o débito de sono que tu vem acumulando ao longo dos últimos dias. Outra explicação, tu pode ter sido acordada num estágio de sono muito profundo. Talvez quando a gente acordar por outra pessoa ou pelo despertador, a gente está num estágio de sono que a gente chama sono de ondas lentas, que é o sono mais profundo. E quando a gente acorda bem nesse estágio, a gente acorda meio grogue, meio perdido, não sabe onde está, quem é, não fala coisas que fazem sentido. É uma possibilidade. Outra possibilidade seriam distúrbios de sono. Quando o teu sono tem alguma doença associada ao sono, como a apneia do sono, em que o sono nunca é reparador. Então a gente acorda como se não tivesse dormido. Porque a pessoa que tem um distúrbio de sono como a apneia, ela passa uma noite lutando contra as paradas na respiração, que é o que acontece na apneia, né? Tentando vencer elas para conseguir dormir, isso não acontece nunca. Então a pessoa, de fato, acorda muito cansada. Em qualquer caso, pessoas que acordam sentindo cansadas, acordam com dor de cabeça, acordam sentindo que não dormiram nada, quaisquer um desses sintomas, eles não devem ser negligenciados. procure um médico do sono ou um psicólogo do sono porque isso precisa ser tratado. Isso é um sintoma importante que o sono à noite não é suficiente. Se é uma vez ou outra, beleza. Mas se é assim todo dia ou seguido, é bom dar uma olhada. Recém-deitei para dormir e já me deu paralisia do sono. Estava sonhando que tinha um negócio em cima de mim me apertando e eu chamando minha mãe e a voz não saía. Sai fora bagulho bem ruim. E é verdade, a paralisia do sono é bem ruim. Paralisia do sono é aquela situação em que a pessoa está acordada mas não consegue se movimentar. Geralmente acontece na transição do sono para a vigília, então a gente está dormindo e acorda, então no começo da manhã. Não é tão comum assim no começo do sono à noite, mas pode acontecer. Por que isso acontece? O sono REM, que é aquele sono que a gente sonha, tem uma característica bem interessante. Todos os nossos músculos do corpo ficam paralisados. Isso é importante porque como a gente sonha no sono REM, não é legal que a gente movimente ou que a gente interprete os sonhos. Isso é perigoso. Às vezes, quando a gente está muito cansado, privado de sono por muito tempo ou em uma doença específica do sono chamada narcolepsia, existe uma bagunça entre os estágios de sono. E pode ser que a pessoa já acorde, de fato acorde, o cérebro está acordado, mas o efeito nos músculos permanece lá do sono REM. Então a pessoa está acordada e não consegue se movimentar. Isso é a paralisia do sono. Quais são os cuidados com a paralisia do sono? Primeiro, ela não é perigosa, ela não é uma possessão demoníaca, ela não é um ataque de ansiedade e ela vai passar. Espere alguns segundinhos, tente se acalmar que ela vai passar. Geralmente, ela não dura mais do que alguns segundos, dificilmente chega a um minuto. Uma dica para quem tem paralisia do sono, foca em uma parte do teu corpo, foca no dedão do pé direito e tenta movimentar só o dedão. Aos poucos, a gente vai tentar, vai conseguir recobrar a capacidade de se movimentar. Muitas pessoas com paralisia do sono sentem uma sensação de sufocamento. Não acontece isso na paralisia do sono. Não tem nem nada que aconteça na respiração. O que acontece é a ansiedade. Então, só se acalmar e entender que isso vai passar é importante. Se isso acontece mais do que uma vez por mês, procure ajuda porque pode ser um indício dessa outra doença que eu falei para vocês, a narcolepsia. Tem neurose de dormir fora porque tem terror noturno às vezes. direto fala dormindo, às vezes tem o sonambulismo de levantar e outras coisas e além disso fico morrendo de vergonha. Isso de fato pode ser terror noturno. O terror noturno está de mãos dadas com dois distúrbios de sono que é o despertar confusional e o sonambulismo. Terror noturno é quando, geralmente em criança, se acorda com essa situação de choro desamparável, inconsolável. O despertar confusional é quando a pessoa acorda completamente perdida, não sabe onde está, quem é, para onde vai, não fala nada com nada e o sonambulismo é o comportamento que a gente caminha enquanto dorme. A pessoa está dormindo quando está sonâmbula. Todos eles são comuns e são benignos, são normais, não tem repercussões muito graves na saúde em crianças. Então, não se preocupe se uma criança eventualmente faz isso. Isso pode ser investigado em duas condições. Quando na criança corre muitas vezes, mais do que uma vez por semana, por exemplo, é muito. Então, é bom que se procure um pediatra e de preferência um pediatra com formação em medicina do sono. Isso também pode ser investigado quando a gente está tratando de uma pessoa que não é mais criança. E de novo, isso acontece com uma certa frequência. Eventualmente, todo mundo fala dormindo. Mas se acontece com uma certa frequência, é bom procurar um médico, tá? Principalmente se isso causa essa ansiedade, né? Nesse caso, que a pessoa tem medo, vergonha ou receio de dormir fora, vamos tratar disso. Um psicólogo do sono ou um médico do sono é a solução para isso. Estou simplesmente encantada com essas melatoninas a R$19,90 por aí, que estão sendo vendidas como suplemento alimentar e que ajudam muito a dormir. E aí a pessoa indica usem melatonina. E eu digo, não usem melatonina. A menos que essa melatonina tenha sido recomendada. A melatonina, ela... A melatonina que a gente produz é um hormônio. A gente, de fato, produz melatonina todas as noites com um estímulo bem simples. A gente produz melatonina quando fica escuro. Quando nossos olhos deixam de perceber luz, a melatonina já começa a ser produzida. E ela tem vários... Vários efeitos na nossa fisiologia, no nosso corpo. Mas, basicamente, ela serve para sincronizar todo o nosso corpo com o período em que a gente dorme. O que acontece quando a gente dorme? A gente tem que diminuir a função do coração, a gente tem que melhorar a imunidade, a gente tem que secretar alguns hormônios e a gente tem que dormir. O grande ponto de se tomar a melatonina são dois. Primeiro deles, ela, de fato, trata a insônia? Tudo indica que não. O único efeito da melatonina que realmente parece existir é de fazer com que a pessoa durma mais rápido. Mas ela não aumenta o tempo total de sono, ela não aumenta a qualidade de sono. Segundo ponto, a melatonina pode acabar escondendo a causa da insônia. Então, se você tem uma rotina desgraçada de muito trabalho, se você não tem tempo para cuidar de ti, para dormir direito, para fazer exercício físico, para te alimentar bem, para cuidar da tua família, para meditar, é muito superficial achar que a melatonina vai salvar a tua vida. Então, a gente mascara o efeito real da insônia com qualquer tratamento em uma pílula. Então, ao invés de se automedicar com a melatonina, busque entender qual é a causa da sua insônia, trate a causa da sua insônia e aí vocês não vão precisar de bengala nenhuma para dormir, seja a melatonina, seja qualquer outro remédio. Se mesmo assim não for possível dormir com essa abordagem mais comportamental da insônia, procurem um médico do sono ou um psicólogo do sono e esses profissionais vão poder indicar a melatonina para ti ou algum outro remédio que possa te fazer dormir melhor. Mas essa não é uma decisão nossa, porque geralmente a gente quer o caminho mais fácil para se tratar e o caminho mais fácil geralmente não é o melhor caminho. Próxima pergunta que eu já digo para vocês de antemão não façam isso, ela diz o seguinte, dormir é para os fracos, o negócio é dar pequenos cochilos na noite, acordar, virar um copo de café e ficar tremendo o resto do dia. Esse relato aqui é a desgraça da sociedade moderna porque a gente vive numa situação em que sono é privilégio. Dorme quem pode, dorme quem nasceu em berço de ouro, dorme quem é herdeiro. Para quem tem que levantar todo dia, batalhar para conseguir o pão, sono é privilégio, isso é uma desgraça, vejam só, desigualdade social, pobreza, e tudo tem a ver com a sociedade que a gente vive, com essa situação complicada, acaba afetando o nosso sono. Não devia ser assim, sono devia ser direito, não privilégio. Bom, na situação de que sono é privilégio, o que a gente faz quando tem muitas atividades no dia é riscar o sono da nossa agenda, isso faz um certo sentido social. Por mais que eu trabalhe com sono, é que trabalhe com sono e não trabalhe com sono, trabalhe com a medicina do sono, por mais que eu trabalhe com a medicina do sono e indique para todas as pessoas que a gente deve dormir de sete a oito horas para a noite, o que eu vou dizer para aquela mulher que tem dois empregos para sustentar a sua família, chega em casa à meia-noite e acorda às quatro da manhã para o segundo emprego. Onde que ela vai botar sono aqui? É difícil. Mas para quem não tem essa situação em que estar privado de sono é uma condição, não faça isso, durma bem. Porque como a gente já falou aqui, privação de sono vai afetar a saúde mental, a saúde física e a saúde social. Então, especificamente aqui sobre algumas dicas, dar pequenos cochilos durante a noite, não, não faça, o sono é para ser um só durante a noite. Há um tempo atrás se falou por aí do sono polifásico, que o Cristiano Ronaldo havia adotado esse perfil de sono, não faça. Segundo, café durante a noite, também não, café é fantástico, muito bom de manhã, no máximo no comecinho da tarde, depois disso ele vai atrapalhar teu sono à noite. E última dica, priorizem o sono na rotina de vocês. O sono cobra um preço, talvez não no momento, na noite que vocês privaram de sono, mas ao longo da vida o preço das noites mal dormidas vai chegar. A nossa espécie, a espécie humana, evoluiu em centenas de milhares de anos, de maneira que a gente dorme seis a oito horas, sete a oito horas por noite. Parece uma perda de tempo, quando a gente pensa que a gente passa um terço da nossa vida dormindo. Mas se a gente evoluiu ao longo de tanto tempo, mantendo isso, e não só o ser humano, várias, todas as espécies dormem, isso é a prova de que o sono está ali por algum motivo. Existem motivos para que a gente durma, e os motivos são a nossa saúde, no final das contas, né? Lembre que eu falei que a privação do sono afeta a saúde mental, saúde física e saúde social. Então, qualquer coisa que nos faça dormir menos vai piorar alguma coisa. investir em alguma tecnologia que vai tornar o nosso sono eficiente, mais eficiente, mais aprimorado, é ficção científica. Não vai acontecer, pelo menos hoje, com a ciência que a gente tem hoje, não tem margem para que isso aconteça. e aí para que isso aconteça. E aí E aí E aí Obrigado.